Bom dia, galera. Já cheguei hoje no ginásio. Encontrei o Matheus aonde? Ô, Matheus. É isso aí, hora do almoço. Dentro do ginásio, eu já encontrei a menininha sentada. Deixa eu filmar ela aqui. Não vai nem ver, quer ver? Ah, já viu. Menininha! Chegando aqui na pesagem dos atletas. Não? Vamos ver se a gente encontra o Luiz por aqui. Bastante de gente na live. Tudo bem? Tudo bom. Vai. Tudo bom? Tudo bom? Aqui, ó. Luiz Felipe. Tudo joia? Tudo bem? Então é isso. Luiz aqui na pesagem. E agora a menininha e Luiz, né? A menininha fazendo as presepadas dela. Né, menininha? E Luiz aqui. Agora, Luiz na categoria adulta, ó. São os atletas maiores. Legal. Daqui a pouco vai começar a cerimônia de abertura. E olha lá a nossa bandeira, ó. com o nosso árbitro, Matheus. Legal. Aê, Matheus. Início agora dos cerimônia de abertura. O nosso vice-presidente, Viva Nato Ferreira! Vamos chamados agora. Olha lá. Música 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 Defeito, o Luiz já passou na pesagem Música Vamos pegar ele ali Olha a alegria dele Passou no peso?